Música Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Central de Flagrantes, Parnaíba Pode ver aqui a situação, bastante mato, tudo começa aqui, aqui ficava a recepção, você pode ver a sujeira, vidros quebrados, tudo sujo, em total abandono. Um prédio que funcionou a Central de Flagrantes, documentos, ainda largado, roupas, você pode ver, bastante documento, tudo jogado. Música Continuou a Central de Flagrantes, da cidade de Parnaíba. Veja a situação. Música Um prédio que deveria ser reformado para ser usado em outra entidade, quem sabe um posto de saúde. Música Onde ficavam os presos? De desperdício, dinheiro público jogado fora. Aqui uma cela. Onde ficavam os presos? Vamos mostrar para quem está nos assistindo agora. Música Onde ficavam os presos? Música Quem frequenta aí, entra, serve de banheiro, serve de motel, como você mesmo tinha me perguntado antes. E está perigoso demais aqui. E aí a noite está servindo para banheiro, para os moradores de rua que vão para lá, serve como banheiro, serve como motel, as pessoas que usam droga e tudo para ir. Rapaz, quando a gente vê, um, dois saindo daí, fica até com medo, tem que fechar as portas, não tem que fechar as portas cedo, ninguém sabe quem é, você sabe se é de boa índole ou não, né? Aí fica complicado. E tem muito tempo que está abandonado esse prédio aí? Mais de cinco anos, é, mais ou menos cinco anos. E os moradores aqui pedem que alguém tome alguma providência sobre esse prédio, não é isso? Gostaríamos muito, viu? Gostaríamos muito mesmo. Música Pois está certo. Aí o seu Claudio aqui, que mora durante muitos anos aqui, ele está vendo a situação que está esse prédio hoje, né? Onde funcionou a antiga central de flagrantes em total abandono. Música Música